GROUFIZE EVOLUTION No episódio anterior Vamos direto ao assunto dos astros Acompanhe o Costelinha e o Geléia Pelo que eu tô vendo aqui, de Geléia não tá tendo mais nada E uma dificuldade que você sente? Eu ia segurar a compulsão Compulsão alimentar Teve a dificuldade, e o que mais motivou? Meses atrás, o Costela e o Geléia Em 5 meses, quanto de braço a gente pode evoluir aí? Amigão, você nem começou ainda Então tira a porra do rei da barriga, amigão E eu vou conseguir essa porra O que eu vou falar? O Geléia surpreendeu Eu acho que ele tá mais, velho Olhando aqui, eu acho que ele desceu mais Pra chutar um número diferente da casa dos oito? Pode Vou colocar uns... Só gravetinho Uma agulha enchidinha boa nele, mano Mas tem que ver qual se aproxima mais Tá beirado, mano Nossa, eu sou monstro Eu sou monstro Sou agulhador de corno No episódio de hoje Evolução absurda, totalmente natural Treine com mais intensidade e volume Com o novo pré-treino Raze O pré-treino da Growth que chegou para te levar ao próximo nível Promova a mudança com o Raze Garanta agora o seu no nosso site Gsuplementos.com.br Tá na hora de ver o peso Porque a gente falou em questões do peso Vamos subir lá? Vamos ver como é que tá esse peso Quanto você chuta aí agora? É o bolão do milhão É, o bolão da finaleira do ano Pra não passar um ano cheio aqui, né? Vamos fazer o bolão da Growth aqui, vou falar O Geléia surpreendeu Se ele fosse pé no freio em relação aos meses Ele ia perder mais ou menos essa média de peso que eu falei, né? Eu comentei aí na média de 15 quilos, né? Quanto eu falei? 12, 15? 20, menos antes Ah, menos 20 o seu Ah não, então eu falei bem, hein? Falou? Falei, chutei até que o número é até que bom Mas eu acho que ele tá mais, velho Olhando aqui, eu acho que ele desceu mais que 20, mano Pelo visto, cento e... quanto você pesava? 14 Ah cara, acho que ele perdeu um pouco mais que isso, viu mano? Olhando assim, vamos ver, vamos ver Às vezes eu acerto uns números aí, vamos ver, esperar esse menos 20 E o que você... Quanto você chuta agora, o peso dele? Um número? Um número? 82 82 82 O Felipe, ele é sempre bom de números, né? Ele é... Ele é um viado Você ia ter todo a matemática aí, eu que sou um viado Eu queria ter falado por primeiro, porque depois... Pra ficar um pouco longe de você Você tá sem noção desse peso aí, velho Você não tá nem noção O foda tá aqui, ó O membro inferior dele é grande, ó Nem encostei, nem encostei Saco Se baixar... Vou trocar meu número Não, deixa assim, deixa assim Baixa aí, baixa aí Deixa o óbvio, deixa o óbvio Deixa o óbvio, deixa o óbvio, vai Depois você abaixa Tá, você falou oito quatro, certo? Oito dois Oito dois, desculpa É... Posso chutar um número diferente da casa dos oito? Pode Vou colocar uns setenta e nove Caramba! Sete e nove, oito dois Rapaz... Agora eu baixei as canções Pode pôr os quebrados ou não? Caralho! É a vírgula? É, porque se é bolão Quem chegar mais perto Eu vou que vou Olha o bolso cheio, rapaz Se eu gosto de dinheiro Vou colocar oito dois Oito dois e duzentos Sete e nove, cravado? Sete e nove e cem? Ou sete e nove mais? Não, eu vou colocar sete e nove mais Sete e nove... Sete e nove e oitocentos Sete e nove e oitocentos é quase oitenta É isso? Então tá bom Sete e nove e oitocentos Oito dois e duzentos Né? É isso Você tá falando Vora com o Costelã Costelã Vamos passar pro Costelã Vamos passar pro Costelã Demônio! Foi bom, hein! É Mano, eu não sei como eu fiz, eu juro É, eu fiz cara de tipo não sabia mesmo É, eu não sei Vamos ver o Costelinha aqui, ó Eu falei entre dez e doze, né Costelinha? É, entre dez e doze Quanto você entrou? Cinquenta e cinco Cinco e cinco? Sim Puta que pariu Essa falta da minha vida Cinco e cinco Meia cinco são dez Meia sete são doze Hum É isso? É É Só um monte de contas, cara É porque o matemático tá aqui, ó Aí a pressãozinha Mas a gente tá fazendo a conta, tipo É, então Vou falar pro cê, mano Essas perninhas é foda também, viu mano Essas perninhas é Aquela saporra não evoluiu muito não, eu acho Até evoluiu Se eu treinar a peça, se eu treinar a peça Não, não pode ver, vai Para não parar de ver o que vai dar aí, vai Mudou Mudou, cara É louco, bagulho na boca É só um gravetinho, pô Guzão, bagulho na enchidinha boa nele, mano Ah, a perna eu não esqueci não de treinar a peça É Boa, louco, Costelã Pode crer, mano Bom Estelinha Hummm Só ver os corregados, né Vou pra... 55 Vou pra... Vou pra 67,400 67,400? É 67,400 8,2 e 200 7,9 e 800 Não, é 7,9 e 800 com... 7,9 e você? Não, você Não, você Eu falei Eu falei Eu falei O geré 8,2 e 200 Você 7,9 e 800 Isso E você do Costelã? Costelinha foi 67,400 67,400 67 E você partiu de 55 55 E aí Olha a pressão 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 Para mim as 5 são 10 Eu chutei 12 no projeto E falei menos 20 do geléia Vem Charal, o bolão é meu Pode mandar o bolão no grupo lá Eu vou sair de bolão no grupo Mano Mano Eu vou colocar uns 73 73 73 73 73 Mano 73 Não estamos falando de... 18 kg É É isso? Aquelas aí? Quase isso 73 18 É 18 não Até quanto cara boa no meu Seria 20 se 5,75 são 20 É Estamos falando de quantos? 73 73 18,15 18 Matemático sou eu Que isso mano Bom Vamos bater esse confere lá Pode soltar porque vai ter bolão Vamos lá É nosso aqui Vamos lá conferir então Bora É o seguinte Estamos chegando aqui então Agora Alf pra gente bater aquele nosso bolão E... Vê quem é que vai ser primeiro aí Quem que você está mais curioso? Os dois né? Os dois, mas vamos começar do... Do menor para o maior né? É Você disse de altura ou do... De estrutura Estrutura? Ixi Bom Vamos lá Caralho Caralho É na hora da gravação aí ó Não No bolão tem que ver que horário que é essas pesagens Não, mas pera aí Jejum Acho que quem você vai ganhar é você então Não Não, claro que não Estou na casa do... Estou na minha casa A casa do número que eu escolhi quero dizer Mas tem que ver qual se aproxima mais Se eu for acertar só a casa eu falo só o número Por isso que eu falei o quebrado Então vamos... Eu to no especifico mano Sou avaliador de corpos Não É Vamos lá Jeleia Marcha Galera então acabamos de ver o peso aqui do Costelinha Chuta nesse vídeo aí quanto vocês estão achando de peso e que houve evolução do Costelinha Certo? Quanto você acha? Agora o Jeleia você chutou quanto? 2 e... 8,2 e... 800 8,2 e 800? É Não, 8,2 e 200 Eu fui 8 É Você foi 7,9 não foi? 7,9 e 800 É Isso Nossa eu sou monstro Eu sou monstro Eu sou avaliador de corpos Se eu tirar sua calça eu acho que o Alphi Quer tirar a calça aí? Vai aí para nós ver que acho que vai estourar para mim hein Não sei tem que ver Quanto vocês acham aí que o Jeleia também... Vai embaçar no meu Xará Quanto vocês acham que o Jeleia tem de peso aí então Deixe nos comentários dos vídeos aí essa relação peso aumento de massa muscular e redução de gordura aí beleza? Ó Alphi achei que você ficou meio pá... Você tá nas contas aí... O que que foi? Não mas acho que você ganhou na... No teu né? No meu eu acho que ganhou Escreve nos comentários aí então o que vocês acham beleza? Só parabenizar os dois aí de verdade mano Que continuem aí no sucesso no trabalho, trabalho duro e que venha um ano novo aí cheio de vitórias, alegrias, muita saúde mano... Saúde é o principal elemento para que a gente não faça aquela lei da natureza de nascer, amar, trabalhar, se fuder na saúde depois e morrer Tá ligado? Tem uma lei assim que é inevitável mas que cuidem bastante da saúde certo? Certo Alphi Zera Parabéns pelos seus chutes que foram muito bons Você já teve um concorrente assim tão próximo a você? O único cara que realmente vem e bate o meu peso já é o meu treinador ali ó O cara ali é... ele nem sabe quanto é que foram os pesos aqui ó Se eu perguntar ali ele já deve perguntar Fala um palpite Fê 8 em 100... Quanto cê entra o meu costeiro aí? 70.7 Esbarrou forte Esbarrou forte? Não Eu falei no ar, falei no ar Eu falei pra você mano, ele é embaçado Tem vezes que ele acerta aqui os pesos na grama mano Tipo 50, 100 gramas É que você ficou nesse bolão aí o tempo todo né? Com academia o tempo todo, aluno Você olha, quando você vê você bate o olho Porque as vezes eu olho no olhar assim você já pega alguma coisa Mas é mais de linha de trabalho né? É isso aí Fê é um treinador excelente aí, conhece bastante aí do time da equipe Também acompanhou os dois aqui né, o Costelinho e o Geleia aqui Conhece o nosso time todo, então faz parte da equipe da Growth aí Bom galera, mas segura, segura, segura aí, segura aí John, não desliga não É, o que que você já tá tirando moleque? Tá em choque Bradox? Não tô Tá em choque? Tá respirando fundo? Respirando fundo Porque esses projetos não acabaram não A Growth sempre tem projeto bom Sempre tem motivacional pra vocês E eu lembro que nós assumimos juntos aqui um outro projeto Seca Gordo e Batatinha Eu não sei o seu, mas o meu trabalho foi bem feito e vocês vão conferir aí O meu trabalho também foi bem feito O problema é... Pega a igreja! O alfi, o alfi novo... Não Eu tenho dificuldade de falar Vocês vão deixar eu falar ou não? Vocês vão deixar eu falar? Fica aí rapaz, fica aí rapaz Fica aí Vocês vão deixar eu falar ou não? O trabalho de qualquer pessoa sempre é bem feito O problema é que quem... Se a pessoa que você estiver trabalhando vai obedecer ou não Aí já não depende de mim Já entendi Catou o sec... Pau nele! É! De fato... Com certeza o trabalho do alfi foi muito bem feito Eu não tenho dúvidas, de verdade Eu não tenho dúvidas disso E o que ele quis dizer quando ele tem um aluno meio problemático em si Tipo assim, quero fazer, não quero Quero fazer isso aqui Então assim, entenda pra ela o problema É isso aí meu Que é difícil você colocar as coisas na cabeça da pessoa E fazer com que ela entenda Então assim, o teu trabalho, a tua parte você vai fazer Eu me doei ainda mais Porque eu não sou obrigado E nem preciso ficar atrás Como se fosse um filho O meu filho eu já tenho em casa, tem 18 anos Você tá dizendo que você não quer ser babá? Não, não é nem ser babá Não vou entrar nem... Não quero... Não quero entrar muito em detalhes Mas assim, tipo Meu trabalho Meu emprego Defina seu aluno com uma palavra Meu aluno Faça de emprego Deixa pro próximo vídeo Deixa pro próximo vídeo Que o homem tá ficando jovem Tchau Tchau